TVU, canal universitário de Fortaleza Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior Apoio Cultural, o nosso presidente, ele fez registro aqui Do momento importante que nós estamos vivendo hoje no estado do Ceará É notório o que uma seca repercute na economia, repercute no dia a dia Repercute, enfim, na vida de milhares, de milhões de cearens E nós, não sou tão otimista quanto o nosso presidente Mas certamente grande parte do drama, do sofrimento, da iniquidade Que a gente estava acostumado a assistir em momentos como esses Em que uma seca prolongada, das mais fortes que se abatemos no estado do Ceará Nos últimos 50 anos A gente vê a diferença em relação ao que está acontecendo hoje E isso é fruto naturalmente de políticas públicas E aí é fundamental fazer o registro aqui das ações feitas ao longo do governo Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva É fundamental que a gente registre aqui os avanços que o governo da presidente Dilma Tem proporcionado nas políticas de atenção aos mais pobres A redução da miséria, ao apoio à agricultura familiar E o estado do Ceará tem absoluta identidade A administração do estado do Ceará tem absoluta identidade com essas preocupações Eu, desde o tempo em que fui prefeito do Sobral Considero o maior de todos os desafios para o Nordeste brasileiro Para o Ceará, para cada um dos 183 municípios Que, na exceção da capital Tem um percentual bastante elevado da sua população Dependente da renda que é gerada no setor primário Às vezes o número parece uma coisa fria Mas é importante que a gente tenha conhecimento deles Hoje, ainda no Ceará Algo em torno de 25% Para ficar no número mais redondo Os cearenses tiram o seu sustento Tiram o seu ganha-pão Da terra Da agricultura ou da pecuária Muitos até morando em áreas urbanas Têm na atividade rural Na atividade agropecuária O seu meio de vida A sua rede E, a despeito de todos os avanços Que aconteceram no estado do Ceará Ao longo dos últimos anos Ao longo das últimas décadas Visitar esta feira É um testemunho vivo Na diversidade Do que a gente pode produzir Criar, gerar Aqui no estado do Ceará Com toda a diversidade Que não mudou Desde uns anos Dez anos para cá Tem agravado Se as pesquisas Aí dos técnicos E dos cientistas Realmente estiverem certas Apontando Para essa coisa Do efeito estuva Da elevação Da temperatura global Então, nós que já tínhamos Problemas climáticos De lá para cá Isso Por essas questões Só devem ter se agravado Mas a gente vê Que é possível Perfeitamente possível Com toda essa dificuldade A gente conseguir Superar E fazer coisas Que seriam Há muito pouco tempo Absolutamente improváveis Que é, por exemplo Produzir pera Produzir maçã No estado do Ceará E está aqui A cesta básica Que me deram De básica não tem nada Porque só tem coisas Sofisticadas Com tomate cereja Com pera Com maçã Enfim Com coisas que a gente Achava Uva Que a gente achava Que era só privilégio Com lugares ricos Enfim Coisas que não estavam Ao nosso alcance Mas eu quero voltar Para onde eu estava 25% Dos cearenses Sobrevivem Da agricultura E a despeito De todos os avanços Que nós conseguimos Alcançar ao longo Desses anos Não mais do que 7% É o que representa No nosso PIB Na composição Das nossas riquezas O produto Do setor primário Portanto Isso mostra Que um quarto Da população Está vivendo Com apenas 7% Das nossas riquezas E por isso É que eu considero Esse O maior De todos Os desafios É claro Que essas coisas Elas não são Elas não são Ilhas Elas não são Problemas Ou desafios Isolados Para que a gente Consiga melhorar A produtividade Para que a gente Consiga diversificar A nossa produção É fundamental É fundamental É fundamental Capacitação É fundamental Educação É fundamental Crédito É fundamental Enfim São fundamentais Uma série de políticas públicas Que tem que ser implementadas Para que de fato O setor primário Do nosso estado Possa superar As adversidades Eu gosto sempre De De Lembrar De colocar De colocar os desafios Que a gente tem Mas também São daqueles Que acreditam Que somente Acreditando A gente Será capaz De superar Os nossos desafios O desafio Pode ser O maior que seja Mas Repito Nós Temos condição De efetivamente Pelo nosso talento Pela nossa criatividade Enxergando No que seria A desvantagem Um diferencial Favorável A gente Que é o que acontece Por exemplo Com o sol Quem Quem planta Melão Planta no segundo semestre Porque não tem chuva Porque a chuva Atrapalha A produção Do melão Então o que a gente Tem é que se adaptar E procurar Com criatividade Com inovação Lançando mão De novas tecnologias De fato Caminhar E caminhar Na direção Certa Que é o meu sonho A gente conseguir Fazer No Ceará Uma classe média Rural O meu sonho É que quem More na zona rural Tenha toda a condição De infraestrutura De água Que se Deus quiser Universalizaremos Até o final De 2014 De energia Que se Deus quiser Iremos universalizar Até o final Desse ano Onde as suas crianças Possam ter Um transporte escolar Para ter uma boa escola Onde haja Nas proximidades Um sistema de saúde Um serviço público De saúde Que dê Ao morador do campo A condição De ter uma vida digna E aí Com produção Com produtividade Com criatividade Com conhecimento Dos bons exemplos O caminho É a gente construir Se Deus quiser Uma classe média Rural Para fazer A vida no campo Uma vida feliz E uma alternativa Para muitos Como eu Que se Deus quiser Quando encerrar Aqui Essa responsabilidade Que o povo cearense me deu E mais um tempinho Que eu quero passar fora É no campo Trabalhando a terra Que eu quero Findar Os meus dias Aqui E naturalmente Para isso Ter uma condição De vida digna Porque não é justo Que a gente Quem esteja no campo Esteja predestinado Apenas ao sacrifício Então eu quero Cumprimentá-lo Pela persistência Quero cumprimentá-lo Pelo esforço E por tudo Que você já fez Ao longo Desses 19 anos Pela diversificação Pelo desenvolvimento Da agricultura Com especial destaque A fruticultura E a floricultura Que são as boas referências Que a gente tem aqui Parabéns a todos Os expositores Sejam muito bem-vindos Os agricultores familiares Os 600 que irão Participar Dessa feira Aproveitem aqui Para ver a experiência Para ver o conhecimento E para que isso seja Uma injeção de ânimo Na luta Pela construção Desse Ceará Rural Desenvolvido No Nordeste Com melhores indicadores Na zona No campo Que todos nós desejamos E estamos dispostos A construir Parabéns a todos Muito obrigado Nossa terra é abençoada Temos uma capacidade Quase bonita De produção Entre elas Contamos com a Múltiplos Multiplicidade De frutas Graças a nossa Extensão territorial E a diversidade De solos E tipos de limpo As espécies nacionais Conformam um sistema Água alimentar complexo Que faz o Brasil Descer o maior Produtor mundial De frutas Segundo os dados Do IBGE A produção brasileira De frutas Aumentou 19% No período De 2001 a 2009 A produtividade A produtividade Foi a principal Responsável Por esse incremento Capitariado Do crescimento Do cargurro Maçã E manga A FAO Também destaca Enquanto a produção Mundial de frutas Cresce 2,85% Ao ano A brasileira Vem crescendo A taxa média De 1,13% Ao ano A produção A produção Nacional É superior A 40 milhões De toneladas Representando 6% Da produção Mundial Nosso desempenho É relevante Tanto para fora Quanto para dentro Do país As frutas frescas Exportadas Pelo Brasil Chegam a mais De 90 destinos Principalmente Para países Da União Europeia Nos últimos 20 anos As exportações De frutas Frescas E frescas Cresceram Em média 9,7% Ao ano Apesar do crescimento Das importações O mercado doméstico Ainda é vestido 70% Do total Das forças Desproduzidas Internamente Com exceção Da laranja Verificamos Que as mudanças De hábito alimentar Têm contribuído Para o aumento Do consumo De frutas Desde 1990 O consumo Individual Vem crescendo Em uma média De 38% Mas precisamos Avançar O Brasil Precisa incentivar Mais o seu consumo Interno Usamos O 49º Colocado No âmbito Geral O desempenho Positivo Também reflete O crescimento Dos investimentos Para o setor Somente Nos últimos 10 anos Os recursos Aplicados Em crédito Para o Futebol Aumentaram 382% Para o Futebol Os recursos Foram elevados Em 336% E nesse período As políticas Agrícolas Desenvolvido No atual Maior plano agrícola Pecuário Que o Brasil Já tem Reforçamos Diversos Mecanismos De investimento Para a produção Beneficiamento Industrialização E armazenamento Para o setor Entre eles O Moderáquio O Moderifra E principalmente O Pronamp Que dispõe Nessa saca De 4,5 bilhões De reais Para investimentos Representando Um aumento De 90% Em relação A um Internecúrido Para apoiar A comercialização De frutas Exponibilizamos Instrumentos Como a linha Especial de crédito Nos empréstimos Do governo federal Incluindo Além das frutas Outros produtos Como café Milho Forro Trigo Canjoba Em 2011 Os financiamentos Via linha Especial de crédito Totalizaram 470 bilhões De reais Desde 2004 O governo Investiu 4,1 bilhões De reais Somente Nesse Mecanismo De crédito O mapa Vem apoiando A produção De laranja Apenas Esse ano Foi prorrogada As dívidas Dos produtores Para 2013 Aprovou O preço mínimo De 10 reais E 10 centavos Por caixa E financiamentos Da estocagem Além disso Foram aprovadas As contratações Das operações De crédito Para manutenção De comares Com limite De crédito De até 150 mil reais Recentemente Prorrogada A linha especial De crédito Da Sapa Passada Para um ano Após o vencimento Da última parceira Em síntese Essas medidas Demonstram o amor E reconhecimento Do governo Do setor Representando pelo trabalho Realizado pela Câmara Setorial Do final do Ministério O potencial produtivo Da agricultura Brasileira É normal O Brasil Possui hoje Cerca de 180 Empresas Trabalhando Com a industrialização De frutas Além de centenas De pequenas Arquivistas De produção Caseira Mas é preciso destacar Que os avanços Científicos Gerados pela Pesquisa Agrícola Também contribuem Para o elevado Incremento Da produtividade Para que O outro mercado Cresce potencialmente É o da floricultura Destacamos o exemplo Do Ceará Primeiro exportador De rosas no Brasil E terceiro exportador Em produtos Da floricultura Atingindo a marca Dos 5 milhões De dólares Em termos gerais Estima-se que a produção De flores Responda pela geração De mais de 120 mil Empregos Propiciando rendimentos Entre 50 mil A 100 mil reais Por hectare Mas desafios Impõem Os produtores Precisam se profissionalizar E o consumo interno Carece de incentivo Permanente Porém Isso só ocorrerá Quando houver Maior coordenação Entre todos os erros Das cadeias produtivas Compreendemos Que o governo Precisa priorizar Os investimentos Em infraestrutura De produção Armazenamento E suplemento Além da restituração E modernização Das centrais De abastecimento Para que o setor Continue crescendo E gerando Consumos Senhoras e senhores É com grande satisfação Que representa O excelentíssimo ministro Da agricultura Mendes Primeiro Na abertura Desta feira Tão importante Para o Estado Ceará Sucesso a todos vocês Bom evento Muito obrigado Nós estamos aqui Na décima nona semana Internacional da frute Floricultura E agroindústria A frutal É a décima nona vez Que o Instituto Frutal Comandado Comandado Pelo Euvaldo Brigel Promove Esse evento Euvaldo Nós temos aí Muitas novidades Inclusive A décima nona Décima quarta Agroflores A Expo Food Eu gostaria que você Explicasse Para o nosso Terceiro Qual a importância Deste evento O que ele já trouxe De positivo Para o agronegócio Esse evento Nasceu De uma Constatação De que o Ceará Poderia ser Muito Uma oportunidade De negócio Em fruticultura E floricultura A partir desse estudo Feito no Banco do Nordeste Da Sudene Nós encampamos O movimento De irrigação No estado do Ceará Foi no ano 94 Fizemos a primeira Feira frutal Então Semana Cearense Fruticultura Que depois Virou essa semana Internacional de fruticultura Com grande sucesso Hoje uma feira Que já tem No calendário mundial Da área de frutas Tropicais E colocando o Ceará Na posição de destaque No mundo Da fruticultura tropical Nós saímos De um Ceará Aí de Quase nada De exportação De frutas Zero de flores Para o Ceará O terceiro Mó exportador De frutas Do país Com 102 milhões De dólares De exportação Segundo Mó exportador De rosa E panos ornamentais Com mais de 5 milhões E o quarto Exportador de sucos Com mais de 38 milhões De dólares Então tudo isso Gerando emprego Em larga escala No Ceará Gerando riqueza Em larga escala No Ceará E representa Sobretudo Este ano É um ano Que demonstra bem isso Nós estamos vivendo Uma das grandes secas Do estado do Ceará Uma seca similhante A seca de 58 A seca de 15 E graças a Deus Sem a tragédia humana Dessas grandes secas Nós mudamos o Ceará O Ceará Avançou aí Em acumulação de água Com as grandes barragens Como Oroldo e Castanhão Pernizamos os rios A Caraú Rio de Aguaribe E fizemos outros canais De irrigação Então aumentamos muito A área A disponibilidade de água Para os cearense E faltava o outro lado A capacitação do homem E foi isso Que com o Frutal A gente fez A gente criou O evento Frutal Com o intuito De fazer Uma intensa capacitação Do cearense Um convencimento Da sociedade Cearena Da importância Da fruticultura Então quem vem Ao Frutal Aqui vê Além de uma feira Montada Com todos os seus equipamentos Tem a oportunidade Também de conhecer Consultores De conhecer Pessoas que estão fazendo O negócio E tudo isso Incentivar Para que ele entre Nesse negócio Da fruticultura Tanto plantando fruta Quanto comercializando Quanto transportando Dando assessoria Então tem vários segmentos Que se pode atuar Então é isso Que está se fazendo Fizemos uma virada De fato no Ceará Em 19 anos Nós equiparamos O Ceará A Petrolina E a José da Bahia Que eram dois polos Importantes De fato Nós construímos Uma Petrolina Aqui em 19 anos O que é muita coisa Mas nós vamos Crescer muito mais Se Deus quiser Chamo só Começando Nós estamos aqui No estande Do governo Do estado Onde a Secretaria De Desenvolvimento Agrário Faz uma exposição Das experiências Exitosas Do programa Agricultura Familiar O secretário O secretário O secretário Nelson Martins Ao meu lado Vai explicar agora Que experiências Exitosas São essas Secretário Que a gente pode Divulgar Para que outros Produtores Possam ter acesso Pois não Silvana Nós tivemos Nós tivemos a oportunidade Esse ano Por uma decisão Do governador Cid Com o Euvaldo Brinjel O coordenador Geral Da Frutal De termos Uma integração Maior Entre a Agricultura Familiar E o agronegócio Vamos dizer assim Então Estamos fazendo Um trabalho De capacitação Para 600 Agricultores E agricultoras Familiares E estamos Expondo Todos os Programas Todos os Projetos Que a Secretaria De Desenvolvimento Agrário Executa Em nosso estado Aí nós podemos Citar O projeto São José 3 Que agora Nós vamos começar A executar Abastecimento D'água E também A parte De projetos Produtivos O projeto Do FIDA Que também Vai ter capacitação Para 60 mil Famílias Aquele projeto Interessante Que são as Casas de Farinha Modernas Que com Investimento De 60 mil Você consegue Garantir renda De um salário Mínimo Para 35 Famílias O nosso Programa De cisternas De placas Cisternas De produção Os nossos Programas De convivência Com o semiárido O caso Das mandalas O caso Das barragens Subterrâneas Ou seja Os nossos Programas De comercialização O programa Do leite O programa De aquisição De alimentos Em que o agricultor Familiar Produz A gente compra A gente compra E doa Para entidades Comunitárias Beneficentes O próprio Programa Da berenda Escolar Em que os Produtos Da agricultura Familiar São vendidos Para as Escolas Os programas De crédito Que são Muito importantes Nós temos Por exemplo No estado Com o recurso Do estado Nós temos O FECOP O fundo De combate A pobreza Nós temos Também O FEDAF O Fundo Estadual De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar E temos Também O PRONAF Que é um Programa Do Governo Federal Que destina Só esse ano 750 milhões De reais Para a Agricultura Familiar Então É uma oportunidade Ímpa Nós queremos Agradecer Ao Elvaldo Pela oportunidade Ao governador Por ter tido Essa iniciativa E esse compromisso E nós Estamos aqui Mostrando Tudo o que acontece Na parte De crédito Na parte De assistência Técnica Nós já Abrimos Silvana Do ano passado Para cá Mais 50 Escritórios Da EMATES Nós tínhamos 96 Agora temos 146 Só faltam 33 municípios Para a gente Universalizar E já temos O compromisso Do governador Em parceria Com o Ministério Do Desenvolvimento Agrário De universalizar Até o meio Do ano que vem Não haverá Nenhum município Que não tenha Escritório Da EMATES Então são Muitas ações Da SDA O que mostra Que não tem Faltado recurso Para a agricultura Familiar E que é plenamente Possível você Integrar o agronegócio Com a agricultura Familiar Tanto que Na produção De frutas Do estado 55% Vem de agricultores Familiares Nós estamos aqui No estande Da Itaueira A segunda maior Produtora de melão No estado Do Ceará E vamos conversar Um pouco Com um dos diretores Da Itaueira Que é o Tom Prado Tom Como é que surgiu A Itaueira E hoje Qual é a produção Em nosso estado Bom A Itaueira Surgiu no ano De 1981 No estado Do Piauí Para a produção De caju De sequeiro Depois disso Em 99 Nós começamos A plantar o melão Aqui no estado Do Ceará Que é o melão rei Depois dele Nós fomos desenvolvendo Outras frutas Banana Estamos com o figo Também Produzido no estado Do Ceará E agora também Com o tomate Produzido no estado Do Ceará Que são de três variedades Tem esse daqui Que é o tomate Tipo caqui Tem esse daqui Que é um tomate Produzido em rasmo Que é o tomate coquetel E tem também O tomate cereja Qual é a produção Hoje de melão Que o melão A gente sabe Que é o carro-chefe Não é De toda a ação Da Itaueira Hoje são seis milhões De caixas por ano E quais os países E os estados Que mais exportam A gente exporta Mais para a Europa Estados Unidos Canadá Na Europa A gente exporta Para a Inglaterra Para a Holanda Para a Itália E para a Espanha E desses países Eles distribuem Para os demais países Da Europa Nós estamos aqui No estande Da Agrícola Famosa Uma das maiores Produtoras De melão No estado do Ceará E tem uma variedade De cerca de 15 Produtos agrícolas Também produzidos No nosso estado Vamos conversar Com o Luiz Roberto Ele que é um dos diretores Da empresa Luiz Roberto Qual é a performance Hoje da Agrícola Famosa Em termos de Brasil E produção de melão Eu estou sabendo Que vocês No ranking Estão em primeiro lugar Hoje a Agrícola Famosa É a maior produtora De melão Do Brasil Uma das maiores Do mundo Inclusive E é a maior exportadora De fruta fresca Do Brasil A gente planta Em torno de 6.500 hectares Gerando mais de 7 mil Empregos E exportando em torno De 6.500 containers Por ano E mais 2.000 containers Para o mercado interno Esses são mais ou menos Os números gerais Da empresa Tipos de melão Estou vendo aqui Que nós temos Uma variedade De melão E também de mamão Não é isso? Nós temos aqui Esse melão aqui Chama melão Pele de sapo Da casca verde É um melão Muito consumido Na Espanha Basicamente Consumido na Espanha Muito exportado Para lá Então é um sabor Muito bom Bricks Excelente Eu diria que De todos eles É realmente Um melão Muito especial Nós temos Essa variedade Aqui Que é um melão Cantaloupe Italiano Ele é muito Parecido com Cantaloupe Normal Que tem a polpa De cor de salmão Alaranjada Só que ele tem Umas estrias Aqui Como você vai ver Que diferenciam Um pouco Por isso que a gente Chama de Cantaloupe Europeu E esse é um Cantaloupe Americano E nós temos Essa variedade Aqui que é o Galia É uma variedade Originária de Israel Que também é muito Bom de sabor Mas ele tem um aroma Também muito gostoso Que a gente Está introduzindo Cada vez mais No mercado nacional Ele é muito Consumido na Europa Principalmente na Alemanha Aí depois Variedade de tomates Nós temos aqui Algumas variedades De tomate cereja De tomate de mesa Que a gente chama Esse aqui por exemplo É um tomate Muito rico em licopeno Que é essa coloração Mais escura dele Que é Inclusive Ele tem propriedade Antioxidante Anticancerígena Então são Variedades de tomate Para ser saboreado Como aperitivo Temos aqui o mamão Mamão formosa Também Que é um dos produtos Que tem crescido muito Bastante Hoje requisitado Aqui pela Pela demanda Aqui local Eu gostaria que você Mostrasse também Márcio Me acompanha Márcio O milho Está chamando a atenção Também a essa produção De milho Como é essa produção Esse milho O milho verde É um milho Porto para consumo humano É um milho especial Milho doce É um milho Bastante diferenciado Do que a gente está acostumado É uma semente importada Nós temos aqui Esse milheto Também Que é bastante saboroso É um milho Para você comer Junto na salada Temos aqui Aspargos Temos pepino Quiabo Temos a melancia Também Nós não falamos dela A melancia personal Sem semente É uma melancia pequena Hoje as famílias Cada vez menor É muito mais fácil Você comprar e armazenar Uma melancia pequena Não tem aquele trambolho Como é As de antigamente É uma melancia Sem semente Sem semente Você pode partir Depois daqui A gente pode ver uma aqui Ela não tem semente E é muito saborosa também A banana também Que a gente importou As mudas da Costa Rica Uma banana bastante especial Essa verde Chama Cavendish A banana Pacovan Que é aqui Muito produzida Aqui na região Temos aqui Berinjela Temos abobrinha Abobrinha Temos vários tipos De berinjelas Diferentes Pepino Então É uma variedade Muito grande De vegetais Que a gente está Começando agora A vender no mercado Local aqui de Fortaleza E a gente espera No futuro Vender para outras partes Do Brasil E quem sabe Também começar a exportar Como a gente exporta Hoje nossos melões Rubinho Salles Diretor da Nutrimar E um dos organizadores Do 4º Festival Internacional Do Camarão Rubinho Quando será o Festival Do Camarão Este ano E quais as grandes Novidades do evento Bem O festival desse ano Marcará a época Na sua 4ª edição Esse ano Contará com a presença De grandes chefes Que a partir do dia 29 Na fazenda Até o dia 1º de dezembro 29 de novembro 1º de dezembro Festival gastronômico E dia 27 A 29 O festival De científico técnico Discussão de temas De importância Como a engorda De tilápia As questões Das doenças Do camarão Hoje o tema principal É vacinação Da tilápia E a produção Orgânica De camarão De cativeiro Como é que está A certificação Internacional Porque a certificação Nacional Já está garantida Como é que está A certificação Internacional Do camarão Da costa negra Bem, esse ano Eu estive na Bélgica No começo do ano Onde a gente conseguiu Homologar Perante autoridades Da União Europeia Onde valida O certificado Da costa negra Para também Para a União Europeia Cristiano É verdade que a seca Prejudicou a criação De camarão Em cativeiro Ou isso é só Uma falácia Não, o camarão Em cativeiro Não depende de chuva Ao contrário Porque sem a chuva Você melhora Escoamento Da produção Os caminhões Que vão fazer A despesca Chegam mais Com rapidez As estradas Melhoram É Os caminhões Que trazem A pós-lava Que trazem A ração Chegam mais Fácil As fazendas Na verdade A seca Prejudica o camarão Do mar Porque o camarão Do mar Ele se alimenta Muito do que vem Do litoral Vem do Do interior Como não chegou Água nenhuma Ele vem mais Para o meio Do mar E as pescas No meio Do mar Ficaram mais Distantes Então cai A produção Do camarão Do mar Quando cai A produção Do camarão Do mar Que hoje Representa Só 20% Do camarão Produzido No Brasil 80% É de Em cativeiro Isso vai Descer Para uns 10% E nós Produtores De camarão Cativeiro Temos que suprir Essa falta De camarão Do mar E isso que está Acontecendo Mas Cristina A gente sente Que o custo Do camarão Pelo menos Para o consumidor Ele aumentou Um pouco Aumentou O que foi que aumentou Também A ração Com a falta Do milho E da soja E dos ingredientes Que faz a ração Do camarão Todos subiram E muito Muito mais Do que o percentual Do camarão E 65% Do custo Da produção Do camarão É ração Você vê Em todas as atividades O milho subiu Para o suíno Para o frango E também Para o camarão Por isso que subiu O camarão E a demanda A demanda É crescente A procura Por camarão No Brasil É uma curva Crescente Permanente Cada vez Mais gente Comenta camarão Por causa do preço Que a gente tem vendido Camarão Com preço excessivo Agora subiu um pouco O produtor O produtor está ganhando Mais Muito pouco mais Porque ele também Aumentou o custo De produção Da ração O custo Da ração Livino Salles Presidente da Associação De Criadores De Camarão Da Costa Negra E promotor Do Festival Internacional Do Camarão Livino Vem aí O quarto Festival do Camarão Vão desejar quatro anos seguidos Grande sucesso Novos chefes virão para o evento Mais convidados Qual é a sua expectativa em relação ao evento deste ano E quando ele será realizado? O evento este ano foi ampliado Nós temos agora mais cursos técnicos Palestras Muito mais palestras Quer dizer, ele inicia uns dois dias antes E vai agora para cinco dias Porque antes ele era só três dias de festival Com palestra Agora não São cinco dias E a expectativa deste ano É que ele vá, como diz na gíria popular Bombar, né? Porque ele foi aumentado O festival foi aumentado bastante Inclusive a nossa área também foi aumentada Então o espaço físico lá foi aumentado Quer dizer, o chefe Primeiríssima qualidade Os internacionais A disputa está cada vez Ficando mais racirrada Quer dizer E no momento em que o camarão Está O preço está bem O consumo está muito bom Inclusive está faltando camarão no Brasil É isso que eu ia lhe perguntar, Livino A gente está sabendo que está faltando financiamento Está faltando recursos, né? E precisa mais apoio para os criadores de camarão Gostaria que você falasse um pouco sobre isso É, recursos Recursos sempre é uma coisa difícil, né? Porque você vê o seguinte O que eu sempre digo Nós estamos passando por uma grande seca agora De falta de recursos Não é só no Brasil No mundo todo Mas principalmente agora Porque eram nossas instituições que incentivavam Que davam apoio Essas instituições financeiras Agora deixaram de financiar o camarão E isso é muito triste Porque Você vê Nós produzimos uma faixa de 30 milhões de quilos ao ano E se você multiplicar um preço básico Isso vai dar 600 milhões de capital Vamos dizer que você gasta uns 300 milhões E aí você vê Isso tudo é produzido por povos Pequenos e médios produtores Ele não tem Precisa das empresas âncoras Para poder dar sustentação Isso aí Se falta custeio Se falta financiamento Isso vai atingir De cheio A nossa Carta de Nova Cultura No Estado do Ceará Eu acredito que no próximo ano Já nós vamos ter o reflexo De tudo isso que está acontecendo E aí Se inscreva no canal Apoio Cultural Aspec Informática A marca da evolução na administração pública Revista Ceará e Municípios Integrando a capital com o interior Apoio Cultural Apoio Cultural